Com a mão no ar, faz favor Todo mundo com a mão no ar, faz favor D'Angola é tué D'Angola é a mi Quem conhece, canta comigo Eu Fui embora Viro eu De falar roupa vai me cuidar Agora o sorriso morreu Eu não sou o único Que imita branco, tipo boneco Se não fica verdade, eu vejo porque é negro Ai, tenho saudade Eu tenho saudade Eu também sou bem-me Durmitei hoje na cidade Angola te abandona, não foi morar Garde só eu tenho Eu tenho saudade Eu também sou bem-me E daquelas amizades Te abandonaram, não foi morar Eu Fui morar Na Europa, cheguei Prédio grande Mura foto, 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 foto Eu Quando cheguei, era menino Pequenas coisas me metem ao louco Candongueiro do branco é da Mercedes No fim do mês O branco não tem estresse Ali não tem poeira Mas também não tem boa na sexta-feira As vinte e uma As vinte e uma no canto da novela Como em Angola Eu tenho saudade Na mente O branco não tem pode ser Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Produção, quem está aqui no palco e ali o sente Eu quero fogo, eu quero tudo aqui Explodem com esse mando, vamos embora Let's go Eu quero o céu hoje Eu quero fazer esse mando aqui Let's go, let's go, let's go, let's go Let's go Let's go Let's go Let's go, let's go Seu barona não foi maldade Voleta a todos Oh, 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 oh Leo, antes de eu te deixar com o meu público, que é teu público Porque o nosso público é a mesma coisa, esse show não é meu, esse show é nosso Família Esse é meu irmão, é? Esse é meu irmão Esse é meu irmão Mas, 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 você vai cantar com a música, sabe? Você vai cantar com a música Eu tenho cunha Você vai cantar com o cunha Mas, Leo, toca só aqui na cena Família, todo mundo com a bolo, essa música não é nossa Nós dois, é nós todos aqui, já? Essa música é música da Angola, amigo É nossa Essa música é nosso orgulho Produção Luz aqui, eu quero ver todo mundo, por favor Mão lá em cima, assim Mão lá em cima, assim Vai, cara, vai, ele lá Ele é lá Ele é lá, tremendo Que aquele que chiamo nap $... Ou será por si Vai, cara, vai, ele lá Ele é lá, tremendo Que aquele que chiamo nap $... Ou será por si Umbi, umbi, alquile Ele é lá, tremendo E aquele Kachimbamba, o salabossi Umbi, Umbi, aki, ene, na duende E aquele Kachimbamba, o salabossi Váquene, vailena, judeu, atu Váquene, vailena, o salabossi Váquene, vailena, judeu, atu Váquene, vailena, judeu, atu Kachimbamba, o salabossi Umbi, Umbi, aki, ene, na duende E aquele Kachimbamba, o salabossi Umbi, Umbi, aki, ene, na duende E aquele Kachimbamba, o salabossi Umbi, Umbi, aki, ene, na duende E aquele Kachimbamba, o salabossi Umbi, Umbi, aki, ene, na duende E aquele Kachimbamba, o salabossi Umbi, Umbi, aki, ene, na duende E aquele Kachimbamba, o salabossi Umbi, Umbi, aki, ene, na duende E aquele Kachimbamba, o salabossi Umbi, 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 U Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau